Apresento para vocês duas espécies de suculentas da família das piperônias. Seu hábito natural em minha região é sobre as árvores e rochas. A primeira que eu vou mostrar para vocês tem as folhas que lembram sementes de lentilha. Muito gordinhas acumulam água para sobreviver no seu habitat rústico. São muito bonitas para forrar placas com orquídeas. Elas são muito amigas das orquídeas e das plantas epífitas. Muito abundante em minha região. Cobre os troncos das perobas com seu manto verde. O seu verde muito bonito. É uma planta rústica de fácil cuidado que eu já consegui aclimatizar num pé de sica aqui no meu quintal. Que a seguir eu vou mostrar para vocês. Valeu pessoal! O meu papel! O meu papel! O meu papel! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Um abraço, Deus abençoe.